A programação da Mostra de Dança 2016 abrange dois tipos de atrações, como explica a diretora de teatros de Jundiaí, Heloísa Oliveira. A Mostra de Dança é um programa da Secretaria de Cultura que já tem bastante tempo e esse ano nós dividimos em duas partes, uma parte mais pedagógica, que oferece oficinas, palestras e workshops, e uma segunda parte que é a premiação das melhores coreografias. Os workshops são direcionados para bailarinos, para pessoas da área da dança e as apresentações são abertas para todo o público. Para participar das oficinas, palestras e workshops, bailarinos e profissionais da dança precisam fazer inscrição antecipada. Mas para assistir às apresentações, qualquer pessoa interessada pode ir até o Teatro Politeama. São 40 coreografias e os ingressos são oferecidos de graça pela Secretaria de Cultura. Para todo mundo, toda a programação é gratuita, inclusive a parte pedagógica, os workshops, as oficinas, toda a programação gratuita. A gente teve a participação muito grande das escolas de Jundiaí, são 40 coreografias premiadas e as escolas das mais diferentes regiões da cidade. Seria bacana o público prestigiar, conhecer um pouco do trabalho de cada escola, de cada academia, e saber também um pouquinho de como é essa linguagem da dança que eles estão trabalhando na cidade. Um dos grupos que tiveram coreografias selecionadas para a mostra de dança é a Escola Carral, que tem mais de 10 anos de atividades em Jundiaí. Segundo a coreógrafa, todas as coreografias apresentadas foram aprovadas. A partir do momento que nós soubemos que iam abrir as inscrições, nós já nos preparamos para enviar as nossas coreografias. No caso, nós mandamos 7 coreografias e as 7 foram aceitas para a gente se apresentar na mostra. É sempre uma surpresa, é muito bom saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido, está sendo muito bem aceito e que nós estamos no caminho certo. É muito legal, é para incentivar a cultura na nossa cidade. No total, participam cerca de 50 bailarinos. Eles capricham nos ensaios para fazer bonito no palco do Politiama. A preparação, a gente está indo bem confiante, mas está indo um pouquinho de frio na barriga também, porque é sempre bom ter esse frio na barriga para depois não fazer errado. No começo, nas primeiras vezes que a gente vai se apresentar, é normal ficar meio nervoso, mas eu acho que eu já estou meio que acostumada e com todo mundo junto, como a gente é uma família, a gente se apoia na hora de entrar para não ficar ninguém nervoso.